Obrigado. Negativo, mas... Comeroso. Sete, mantém a ponta. Mantém a ponta. Mantém a ponta. Sete, mantém a ponta. Estou em Fortaleza, 10-034, terminada a missão, solicita o cruzamento para a regressa. O Exército fará o cruzamento imediato pela pista 3-034. O Exército fará que a regressa e a primeira parte a na rota 1.2195. A terceira parte, a do Exército fará, aária 1.2195. Tudo o Exército fará, agora no exército fará. Air France 3980, continuo a taxa via Alpha and Lima, a stand number 03. Via Alpha and Lima, we expect a stand 03, Air France 3980. Air France 3980, we hear the caries, flight level 3820, we copied, Squawk 5530, departure to the city 133.0, and please may you go to the departure, Kilo. Your road is Upper, Whiskey 33 and departure, Kugus, Kilo, uniforme, Goufie, uniforme, Sierra, after Kugus, direct Egg Mall, position, Echo, Goufie, Bravo, Orca, Lima, Egg Mall. The airport is up to upper right, and then the airport is up to the airport, and then the airport is up to the airport. Yes, Grand, you are fully ready for stationing the Bravo 2. Confirme 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 So starting engine number 2 Confirme, trafico calling, fortaleza ground Oh, sorry O que aconteceu, Everton? O que aconteceu? Eu não conheço ao senhor Cão, Everton E a gente ficou a importância Eu acho que ainda não conheceu Vai, cara Já vai entrar Vai entrar Tá mais quanto assim Não sai se o que quiser E aí Não sai do queira E aí Obrigado. 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 Obrigado.